Olá, meus irmãos, nós tivemos um problema muito sério no nosso Facebook, no nosso perfil e acabamos perdendo, porque entrou um hack lá, né, irmãos? E bloqueou todo o nosso perfil. Então, agora estamos começando zero, né? Zero. O que é que faz, amigo? Nós temos um perfil novo aí, ó. É esse aí, ó. Esse perfil que eu vou colocar agora pra você, ó. Esse é o perfil nosso. Divulga, participe e nos ajude aí. Então, você entra nesse perfil que eu te mostrei aí, vai lá, se inscreva. Se inscreva no nosso, siga, né? Siga aí na página, também no perfil e vai estar nos abençoando, irmão. Porque começamos do zero novamente, né, meu irmão? Temos tudo, mas você pode nos ajudar. É, no outro nós tivemos quase 60 mil, 60 mil, voltamos pro zero agora de novo. E você, agora eu vou mostrar pra você qual que é a nossa página aí. Essa aí, ó. Essa é a nossa página. Entra lá nos ajude. Isso, irmão. Nos siga, a nossa página nos ajude, tá? Vamos começar do zero e contamos com você. Um abraço de mãos de ar. Deus abençoe.